Voltamos com o Esporte Fantástico agora 11 horas e 43 minutos horário de Brasília. Uma doença rara tirou da jovem Natália quase todos os movimentos do corpo, porém não conseguiu arrancar dela o amor pela vida e principalmente o sorriso no rosto. Aos 18 anos de idade, com a ajuda de uma amiga, ela pratica jiu-jitsu e é mais um exemplo de superação no esporte e na vida. O sorriso no rosto dessa menina é a maior prova do que o esporte é capaz de fazer na vida dela. Mas antes de ver a Natália em ação nos tatames, vamos contar um pouco mais a história dessa jovem de 18 anos que nasceu com uma doença genética rara, a síndrome de Lee, que afeta um em cada 40 mil recém-nascidos. A Natália nasceu muito bem, teve um desenvolvimento do primeiro ano tranquilo, fez tudo aquilo que uma criança normal até o primeiro ano de vida faz, engatinhou, sentou. E aí, quando ela estava pronta para andar, a gente colocava ela assim na parede, ela dava os dois primeiros passinhos e a partir daí ela começou a regredir. Geralmente, os sintomas da síndrome de Lee surgem nos dois primeiros anos de vida. Entre eles, estão a dificuldade respiratória, a perda de movimentos e também da fala. Foi aí que a gente começou a batalhar o que a Natália podia fazer de diferente para ela não ficar em casa parada, para não regredir. Além da... Além da...